Ciron Franco, Goiás Velho, 1947. Sem título, 1992. Olhos sobre tela. Quadro retangular, na vertical, com 2 metros de altura e 1 metro e 60 centímetros de largura. A tela colorida está protegida por uma caixa de material acrílico transparente de 6 centímetros de espessura. A tela é composta de desenhos abstratos sobre um fundo claro com pinceladas mesclando tons de cinza. Na metade esquerda da tela, ao centro, encontram-se dois quadrados escuros lado a lado, em tons de vermelho, azul e marrom. O quadrado mais à esquerda, rente à borda da tela, está em perspectiva, formando um ângulo de aproximadamente 140 graus com o outro. No centro dele, pinceladas em azul e ranhuras onde a tinta foi removida. Logo abaixo dele, escrito em vermelho, Brasília, 1992, Agô. Abaixo desse escrito, em um retângulo de aproximadamente 5 centímetros de altura e 10 centímetros de largura, com borda vermelha e fundo preto, duas letras A. O quadrado mais à direita tem no centro uma figura amarela, oval com a base mais estreita. A borda é formada por um contorno azul escuro, com pequenos e finos traços perpendiculares ao contorno, dispostos à mesma distância entre si, em direção ao centro. No centro da figura, próximo das bordas laterais, o numeral 22 aparece duas vezes, lado a lado. Entre eles e abaixo, próximo à borda inferior, o numeral 44. Abaixo do quadrado, linhas horizontais em vermelho sobre um fundo bege compõem uma faixa. Logo abaixo, uma figura vermelha e alaranjada sobre linhas circulares e regulares. Na metade direita da tela, algumas pinceladas em preto e laranja, ao lado de uma figura vertical, que está rente à borda direita, ocupando quase todo o comprimento da tela. A figura é formada por três partes. A parte superior tem forma retangular vertical, com uma borda larga na cor cinza e traços marrons perpendiculares. O interior é preenchido por pinceladas em amarelo e pinceladas arredondadas em marrom claro. A parte central da figura é uma longa faixa estreita, na cor marrom claro, com traços perpendiculares às laterais, em toda a sua extensão, que ultrapassam o limite da borda. A parte inferior tem um formato retangular na vertical. É totalmente preenchido com pinceladas em preto e algumas em azul. Na lateral esquerda, uma forma elíptica na vertical é ponte aguda e tem laterais escuras, com uma faixa vermelha no centro. Abaixo dela, uma mancha vertical laranja.